Música No programa Terceira Visão, com Berenice Bellato, aqui de São Paulo, hoje aqui no nosso estúdio, Andréa Moreira Núncio, acupunturista. Tudo bem, Andréa? Tudo, e você? A acupuntura ainda existe? Existe, existe sim. Por todos os séculos, amém? Sim, graças a Deus, há 5 mil anos existe e vai continuar existindo muito mais. O que nós temos hoje é uma gama de possibilidades de trabalho. O meu trabalho são os cristais radiônicos, os cristais radiônicos são cristais de vidros, programados via radiônicos. O que são isso? Ao invés de eu usar agulhas, eu adesivo pequenas esferas de cristal nos pontos dos canais de energia e vou trabalhando o equilíbrio da pessoa, eu vou trabalhar o psiquismo da pessoa, porque a origem das doenças está muito ligada aos corpos emocionais. A origem está na emoção. Então nós vamos trabalhar muito dissolvendo padrões negativos emocionais, padrões negativos de crenças, né? Trabalhamos muito com a auriculoterapia que na orelha nós vamos dissolver uma crença. Por exemplo, uma raiva. Uma raiva mal trabalhada, o que ela vai produzir na pessoa? Fibromialgia, doenças musculares, AVC, elevação de pressão. Então nós vamos atuar lá na raiz, na causa. E uma raiva não seriamente agora, anos atrás, o que aconteceu? André, quando a pessoa está com raiva, geralmente ela comprime todo o corpo. Ela tem vontade de matar. Tranja os dentes também. Mas ela não faz. Então ela guarda, ela engole aquela raiva. E no momento que ela engole essa raiva, exatamente é quando começa a desencadear doenças. Essas doenças, na verdade, as maiores delas, você citou algumas, mas pela sua experiência, quais delas hoje você assim sente que ficam mais latentes nas pessoas? Fibromialgia, obesidade. A obesidade também, ela está muito ligada a baixa autoestima, uma necessidade de se proteger, uma necessidade de se proteger do mundo externo. Outra doença que está muito aparecendo nos consultórios é o hipotiroidismo. E essas doenças têm muita coisa em comum, além da raiva, mágoa. Uma mágoa, se você não trabalhar ela, não perdoar e principalmente não se perdoar por ter passado por uma situação, você desencadeia doenças. As maiores doenças através da raiva realmente atacam-se os rins, não é isso? Também. Também porque... Porque vem aí a pielonefrite, é mais a mágoa, porque a mágoa é que filtra, não é? Exato. Os rins estão mais relacionados ao medo. O medo, a raiva. A raiva está mais relacionada ao fígado. Então, se você tem medo e raiva, o negócio fica feio. Ah, fica. Na verdade, fica feio com todas as emoções, por exemplo, né? Se eu tiver uma mágoa, qual é o órgão que vai mais ser afetado? O coração. Então, você tem as doenças cardíacas, né? As depressões afetam todos os órgãos, né? Se eu tiver um medo, além dos meus rins, vai afetar a minha coluna, a minha lombar. Porque a raiva sobe, mas o medo desce, paralisa. Então, são problemas de joelho, problemas de locomoção, dificuldade de andar, porque o medo te paralisa. Você não vai pra frente na sua vida. Então, com os cristais radianos atuando no equilíbrio dos cinco órgãos, né? Através dos cinco elementos. Nós vamos lá nas emoções e vamos dissolvendo o problema da pessoa, equilibrando-a, né? E equilibrando também a sua forma de ver a vida, né? Então, vamos despertar um estado de consciência maior, porque tudo é consciência. Nós criamos a nossa realidade. Nós criamos doenças também. As manifestações são manifestações da consciência. E hoje a gente vive muito em desequilíbrio. As emoções, elas estão muito ligadas. Nós começamos com os cristais radiônicos, trabalhando exclusivamente com dor. E depois nós fomos percebendo que os cristais, elas estavam mexendo no psiquismo das pessoas, né? E começamos a observar, né? Se nós equilibramos uma emoção do coração, nós estamos equilibrando a alegria da pessoa. Porque sem alegria a gente não vive. E alegria cura. Se eu estou equilibrando o fígado da pessoa, eu estou equilibrando a raiva. Eu estou equilibrando a ação. Ela se movimenta pra frente na vida. Eu estou equilibrando a vesícula biliar. Eu estou equilibrando as suas realizações e dissolvendo as suas frustrações. Uma pergunta bem direta. Mulher ou homem é que tem mais raiva? Hoje é a mulher. Eu bem sabia disso, viu? Por isso que os casos de fibromialgia estão mais aparecendo na mulher. Exatamente. Minhas amigas todas têm fibromialgia. E eu nunca vi nenhum homem ficar reclamando. Homens geralmente falam, ai que dor na coluna. O homem é mais medo hoje. Mas eles não falam, né? Que eles estão com medo. Olha, agora eles estão mudando. Eu estou adorando essa mudança de consciência planetária. Porque eles estão indo mais no consultório falar abertamente. O homem está sofrendo muito de síndrome do pânico. Que rim. É medo. É um medo jamais aprofundado. O homem também está indo muito para reclamar da sua coluna, do seu joelho. Trabalhando a sua próstata, que o homem está tendo muito problema de próstata, que é o seu prazer na vida. Não o prazer só sexual, o prazer de realização. Prazer de viver. Prazer de viver. Agora, algo assim que você disse que me deixou muito feliz, é porque eu falo muito sobre a alegria. E você vem justamente falando que a alegria cura. As pessoas precisam resgatar a criança interior que está dentro de cada um. E isso não está realmente acontecendo. É. Na cultura chinesa, nós costumamos chamar o espírito do coração, a alma do coração de Shen. Sem Shen, sem alegria, sem o seu espírito no coração, você não tem cura, você não tem motivo para viver. Então, a proposta dos cristais, além de solver os padrões negativos, é trazer de volta o Shen na morada do coração. Trazer a qualidade de vida para a pessoa. Porque a alegria cura. Tá certo. Nós vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente está voltando e vamos falar um pouquinho mais sobre a acupuntura. Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouquinho.